A Anvisa, agência de vigilância sanitária, derrubou a exigência de retenção de receita para a compra de ivermectina e outros medicamentos que estão sendo utilizados sem confirmação científica como prevenção ao coronavírus. A Anicaline e o Franklin foram diagnosticados com covid e eles mandaram vídeos pra gente falando um pouco do protocolo que foi seguido para o tratamento. Entre os remédios que estavam prescritos estava ivermectina. Eu tomei ivermectina sem nenhum problema, não tive reação nenhuma. Ela me entregou duas receitas, que eu acho que deveria ser o protocolo de entrega, uma com cloroquina e uma sem cloroquina, mas todas as duas tinham ivermectina. Aí eu fiz a tomografia, deu 55% de comprometimento, aí eu fiquei em repouso em casa tratando, tomei a medicação, o método passou. E graças a Deus eu venci a covid. Em casos de sintoma de covid, como a Anicaline e o Franklin tiveram, os pacientes, eles são atendidos em UBS como essa ou hospitais. É somente aqui que o tratamento correto é dado e com receita médica. Alguns medicamentos são comuns no tratamento de covid, como a ivermectina e a nitosaxanida, conhecida como anita. A procura delas aumentou bastante nas farmácias, o que foi um dos motivos para a Anvisa exigir a receita para a compra das medicações. Alguns estudos apenas in vitro, ou seja, realizados a nível de laboratório, tinham comprovações de eficácia e nenhuma em humanos. Hoje sabemos que ainda não existem estudos que sejam suficientes para podermos aplicar com tal segurança. Bem no início também da pandemia, sabíamos que existia a possibilidade de uso indiscriminado de tais medicações. Contudo, a Anvisa tornou obrigatório que fosse solicitado apenas em controle especial, isso visando um prejuízo maior, ou seja, que aquela matéria-prima ficasse escassa. Essas medicações são conhecidas principalmente para o uso no tratamento de verminoses e parasitoses, mas também foi comprovada que elas podem agir nas síndromes gripais, por isso estão dentro do protocolo contra a covid. A Anitazosanida é um medicamento que comumente se usa para tratar verminoses, ameba, giardia, mas se tem comprovado que ele tem um efeito também nas infecções virais. O efeito do medicamento sobre os vírus é diminuindo a replicação do vírus. De que forma? A Anitazosanida tem demonstrado que ela produz um aumento da liberação do interferon por causa do organismo, e isso é ventajoso porque isso vai diminuir a resistência do vírus ao medicamento. Mas o importante mesmo é que se sentir algum sintoma é necessário ir ao médico e ter um diagnóstico preciso. A automedicação não é recomendada.